Místico Reino Sagrado Palco de guerras colossais Mundurucanha! Mundurucanha! Guardião dos segredos tribais Palco de grandes rituais Mundurucanha! Mundurucanha! O novo pai que cesse revelará O verde universo que veste A grande Mundurucanha Nas águas que guardam Os mistérios do tempo Do madeira ao juruena Do tapajós ao Paraná ao sul O novo pai que cesse revelará A iniciação do guerreiro Marupiara Se o Ney é um rito Os mundurucu Os mua Os pareditim Os sataramaué A viagem é os caminhos da morte A força e a coragem pra se libertar Para o jovem guerreiro Só a sorte não baca pra se consagrar Ó Tupã Me dê força Pra coragem não me faltar Pra coragem não me faltar Me liberta do medo Me revela os segredos Pra consagração E estica o reino sagrado Palco de guerras colossais Guardiando os segredos tribais Palco de grandes rituais O novo pai que cesse revelará Na viagem aos caminhos da morte A força e a coragem pra se libertar Para o jovem guerreiro Só a sorte não basta pra se consagrar No remanso das piranhas Na maloca dos espíritos A coragem não faltará A coragem não faltará A coragem não faltará Na toca das ducandeiras No nicho do jaguar A coragem não faltará A coragem não faltará A coragem não faltará O temido serpentário Na cachoeira do inferno Na praia do jacaré A coragem não faltará Não faltará Não faltará Não faltará Não faltará Não faltará A coragem não faltará Não faltará Não faltará Em sete dias, sete virgens para bem amar Marupiara